Câncer Bem vindo ao seu horóscopo diário. Hoje você vai estar mais calmo do que o normal. É hora de cuidar mais de si mesmo. Sua energia mental está definida para ficar em um nível estável. Seu otimismo é a melhor fonte de energia. Humor Você não vai querer ficar quieto e o seu estado de ânimo vai perturbar as pessoas que o rodeiam. Você sentirá uma irresistível necessidade de mudança. Amor Seus poderes de sedução vão inflar o seu ego. Não fique sozinho se for solteiro. Use isso como uma chance de relaxar e liberar seus instintos de paixão. Dinheiro Você terá que enfrentar o medo do fracasso. Suas habilidades lhe permitirão superar isso. Então não duvide de si mesmo. Trabalho Seu senso de realismo neste domingo lhe permitirá ser mais objetivo em suas projeções para o futuro. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.